O Sérgio Sampaio é um simples orredor de música. Desde o início da carreira que o Sérgio vem desenvolver um trabalho muito coerente. Sérgio, o que você procura demonstrar através desse trabalho? Quem é? Principalmente a minha forma de ver as coisas. O artista, ele é um tema que capta pedaços de cada terra e transfere na sua música, na sua pintura, entre a sua arte. E transfere essa coisa aí. É como se fosse um aparelho digestivo que digerisse isso e colocasse para você. No caso, eu faço música. Eu sou uma pessoa que estou o tempo todo de olho aberto. De ouvido ateu. Vivendo, principalmente. O importante é viver mais. O importante é viver mais. Está presente. Está vivo. E com a saúde. E para o que você faz? A participação é natural. A participação é natural. Decorrência é do trabalho. Você trabalha, está participando. Como é que você está de música? Muita coisa nova? Muita. Eu estou há três anos que estou fazendo um LP, menino. Imagine eu, um criador. Eu, um criador. É como se fosse um artista plástico que pintasse quadros há três anos e eu não estivesse expondo. Eu estou fazendo música. Só que hoje eu faço com muito mais calma. Eu faço com mais propriedade. Eu desenvolvo muito mais do que eu penso. É uma coisa mais calma. Afinal de contas, 32 anos de idade representa um pouco. É ótimo. Eu amo essa idade. 32 anos de idade. Eu quero que todo mundo chegue aos 32 anos de idade. Agora, nesse show aqui, na sala do Fumato, tem o pernambucano Carlos Pinto. É isso aí. Que se juntou com o Cato Chaba. O Cato Chaba. Como é que foi essa transação, Carlos Pinto? Pois é, a nossa afinidade é do bloco. O bloco explodiu. Em todo o país. Pois é, eu já morava no Rio do Canelo e aí também entrei no bloco. E aí, esse trabalho, eu acho que é, que vem do bloco também. E vocês fazem essa transação, como é que é? Não. Meu trabalho atual é todo feito com parceiros. O Ali Salomão, Ronaldo Bastos, Sérgio Noutreza e eu mesmo, que às vezes faço uns poemazinhos. Agora o negócio é música e... Vamos lá, né? Música com o Sérgio. 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 Pois o mundo vasto, o mundo de mistérios e maldades não tem fim Não tem fim Não tem fim, meu bem Oh, não, não tem fim She's living home Bye, bye Oh, não tem fim É isso aí, som de música que trabalha Geralmente é uma reação de conhecimentos na República, por falta divulgar Não tem que ser, não tem que ser Com concordo plenamente com você, sabe? Porque, inclusive no nosso show aqui, nós falamos que 1979 é o final de uma década e que nós acreditamos piamente que a próxima seja a hora e a vez do músico no Brasil, que aos poucos, deixe de ser um simples acompanhante do cantor, olha, não vai aí nenhuma posição preconceituosa, sabe? É um juízo de valor para assumir o seu lugar de destaque no cenário artístico brasileiro. Ora, Zé, eu li em algum lugar, numa revista, qual foi, que você é um dos tantos três maiores trombolistas de válvulas do mundo, é verdade isso? Bom, então a gente fica assim meio do ar. É até possível, né, porque inclusive é um instrumento que, não sei, com a continuidade, as coisas vão evoluindo, então as pessoas que tocavam o teu válvulas, eles mudaram, né, fizeram o câmbio, né, com o teu válvulas, de vara, dedicaram a isso. Então, eu sou realmente muito fiel com o meu instrumento, sabe? Então, como eu estudo muito, então acho que, inclusive, pode ser ter realidade, isso aí é até proximidade também dos caras, né? Agora, as gravadoras já estão assim mais abertas para a música instrumental, reconceitando o negócio. Bom, na forma, sinceramente, esse negócio de cascatear, ficar jogando conversa fora, eu acho que o mercado ainda costuma ser chave com música, sabe? Veja você que a gente grava um disco, a gravadora não investe tanto como investe num cantor. Inclusive, aqui na nossa estreia, não tem pessoas, né, vieram me perguntarem, mas me parece que, inclusive, você está se contradizendo, assim, o que você fala da hora e a vez do músico, você canta. Eu disse, bom, mas sabe por quê? Porque o mercado brasileiro é muito difícil para a gente, então eu aproveito a oportunidade, né, aproveito a versatilidade que eu tenho de ser compositor, ser músico, né, transar os próprios arranjos do meu trabalho, então eu mesmo vou e canto, sabe? Sei lá, a gente tem a esperança que eu vou dizer, tudo melhor é que eu possa realmente botar a boca no meu trombone, né? É, e que eu digo a música que é virtuosa do nosso show, que o início dela é a cena. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.